Boa noite Francisco, boa noite a todos que assistem ao Jornal Cidade Verde. Nós estamos na sede dos sindicatos bancários no centro de Terezina para saber então o resultado dessa assembleia. Afinal de contas, a greve vai começar ou não na próxima semana. Vou conversar com Arimatea Passos, presidente dos sindicatos bancários do Piauí. O que ficou decidido? Boa noite. Boa noite. Decidido que vai ter greve a partir do dia 6, agora, na próxima terça-feira. A partir de zero hora, a gente, infelizmente, não conseguimos ser atendidos pelos banqueiros. A proposta de ofereceria é muito baixa com relação a índice. Eles não ofereceram mais contratações, a gente precisa de pelo menos 10 mil nós funcionários em todos os bancos. Eles não falam nada sobre segurança do trabalho do bancário, sobre a segurança bancária como um todo. Então, infelizmente, o Brasil todo, a partir do dia 6, de 130 sindicatos do país, sempre aceitaram fazer greve a partir do dia 6. Com relação ao reajuste, qual é a reivindicação? Nós pedimos um reajuste de 5% acima da inflação, que vai dar em torno de 14%, e eles ofereceram, nem inflação, ofereceram 6,5. 6,5 a categoria rejeitou, irritou a categoria, e o Brasil todo está em greve a partir do dia 6. Muito obrigado pelas informações. Então, greve dos bancários a partir da próxima terça-feira. Cristian Souza, para o Jornal Cidade Verde.